Música Natal, Rio Grande do Norte, agosto de 2004 Caro senhor Orlando Fedeli, realmente o site da Associação Cultural Monfort está cada vez melhor. Mesmo com discordâncias no passado e presente, tenho de parabenizá-los. Mas o assunto que me traz de novo ao site é a questão do nome de Deus e seu uso. Lendo o rodapé de uma bíblia das edições Loyola, há a explicação de que o nome de Deus original era o tetragrama sagrado, só com consoantes e impronunciável, chamado YHWH. Ora, os maçoretas resolveram vocalizar o tetragrama sagrado para que pudesse ser pronunciado e usaram para isso as vogais de Adonai, o que daria o nome Jeová. Mas, segundo o próprio rodapé bíblico que lhe falei, isso só é feito nos círculos menos estudiosos. O mais próximo do tetragrama ao ser vocalizado é Javé, nome que aparece nas bíblias católicas, para o Criador. Um conhecido meu, que é judeu, confirmou que a pronúncia do tetragrama em português seria Javé. Contudo, disse para evitar usar o nome de Deus em vão. Pergunto, então, usar o nome de Javé, que é Deus, nas orações ou leituras bíblicas, contém perigo de transgredir o decálogo? Se não, comente o porquê. Aguardo vossa resposta e desejo que o Senhor te abençoe. Assim seja. Muito prezado, professor. Salve Maria. Muito me honra responder-lhe. Agradeço suas bondosas palavras sobre o site Monfort, que vai cingrando as ondas do vento em polpa, sem temer vendavais e tormentas. Peço-lhe que reze a Deus nosso Senhor, que favoreça nossas almas, dando-nos constância e coragem. Não há perigo nenhum em dizer o nome de Deus com respeito. O que o segundo mandamento da lei de Deus proíbe é profanar o nome de Deus usando-o sem respeito, dizendo blasfêmias ou piadas sacrílegas contra Deus. O que é proibido é jurar por Deus sem necessidade ou falsamente. É proibido violar votos feitos a Deus. Vou dar-lhe um exemplo do que se chama violar o segundo mandamento da lei de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Aqui sobre minha mesa de trabalho tenho aberto um livreco de um desses teólogos modernos e modernistas que pretende falar sobre Deus. O livreco chama-se Quem, afinal, é Deus? E seu autor é um tal de Ronald J. Blank, que consta ser professor de teologia em faculdades oficiais da Arquidiocese de São Paulo. Perdoe-nos Deus e os leitores do site Monfort por ter que colocar o que vem logo abaixo como comprovação da profanação do nome de Deus por um teólogo e professor de institutos de teologia. Pois esse autor de um livreco, que parece um desses folhetins que se vende em banca de jornal, diz logo de entrada na primeira página de seu livrequinho. Primeiro, Deus, futebol e as pernas das meninas. Você, com certeza, já assistiu aquela propaganda na televisão onde tiram os jeans de uma moça bonita? Suas pernas são uma beleza. Coisa para seduzir ou, pelo menos, para sonhar. Reynolds J. Blank, Quem, afinal, é Deus? Paulos, São Paulo, 1988, página 5. E na página seguinte, se ilustra o pecado de profanação com um desenho estilo gibi de uma moçoila com as pernas à mostra, porque o vento levantou suas saias. Esse é um exemplo patente de profanação escandalosa em nome de Deus. Esse é também um exemplo da moralidade dos novos teólogos. Aliás, esse livreco está cheio de erros graves contra a fé. Deixo para examinar essa obra-prima de vulgaridade herética para quando tiver terminado sua leitura. Hoje somente cito o desrespeito que esse malfadado e pretencioso autor faz do segundo mandamento da lei de Deus a fim de explicar sua questão. Os judeus, levados pelas ideias dos fariseus, nem escrevem o nome de Deus completamente, tiram uma letra dele. O que não os impediu de matarem o Filho de Deus. Respeitam as letras da palavra de Deus, mas crucificaram aquele que, segundo o próprio Caifás, fazia muitos milagres. Digamos sempre o nome de Deus com respeito devido à sua infinita majestade, sem imitar os escrúpulos materiais dos fariseus antigos e nem o desrespeito profanador e vulgar dos teólogos modernos e modernistas. E rezemos para que um dia também eles lancem o olhar para aquele que eles transfixaram. João 19,37 Incórdia e Asus Semper Orlando Fedeli Asus Semper Asus Semper Asus Semper Asus Semper Asus Semper